Olha gente, aqui ó Pensa que tá uma delícia Aqui ó Oi gente, mais um vídeo de hoje Graças a Deus Ó gente, eu vou gravar meu almoço Aí gente, aqui eu fiz um feijãozinho aqui ó Tá temperadinho Aqui tá água pra mim fazer o arroz que eu vou fazer do arroz passado Aí aqui gente, eu tô com o quebedo De abóbora E macaxeira aqui dentro Aí aqui gente, eu vou Navurar esse forno aqui que eu ganhei ó Ganhei antes esse forno aqui ó Aí eu coloquei uma carninha aqui, aqui é pernil Aí gente, eu falei que era pernil, mas é lombo de porco Ó gente, lombo de porco Passar aqui Aí gente, aqui ó Aí eu botei o temperinho aqui por cima Aí gente, eu vou colocar aqui um pouquinho de óleo aqui ó Só um pouquinho Aí eu vou lavar meu arroz pra mim colocar aqui Aí gente, enquanto eu vou fazer o arroz Aí meu lombadinho que tá no forno Vai açando E o feijão ali já tá pronto também É primeiro gente, é o almoço Agora eu vou lavar meu arroz Vou tirar essa botinha daqui Aí enquanto isso meu papagaio tá doido ali fora Porque aqui tá ventando muito gente Hoje aqui tá ventando Mas fica tudo alegre Aí eu vou fazer também a saladinha viu gente De chiclória que tem ali também Pra cumprimentar meu almoço Aí gente, eu tô fazendo aqueles vidinhos cultos Que é soft do canal né Aí agora eu vou fazer um almoço rapidinho aqui Pra mostrar pra vocês Aí gente, esse tempero aqui foi o que fiz Com cebola roxa, com alho Aí gente, já coloquei aqui o tempero aqui ó Agora eu vou colocar meu arroz Aí gente, esse arroz aqui Ele é bom demais, esse arroz ó Você coloca só um pouquinho Vê o quanto que ele rende Eu vou dar uma mentidinha aqui ó Enquanto isso a água tá ali ó Água pra eu me colocar dentro Que ligeirinho faz o arroz assim Ó aí gente, o arroz já tá aqui Já tá passadinho a gordura Agora eu vou colocar só a água Ei, esse papagaio tá alegre Aí gente, eu coloco desse tanto aqui Aí quem vê, pensa que o arroz vai ficar mole Mas não vai gente, esse arroz é tão bom Aí gente, tem um vídeo aí que eu fiz Vídeo curso, sorte aí Eu fiz arroz de cenoura Arroz ficou bem mole gente Mas é porque eu tô acostumando Fazer na panela elétrica também Porque eu gosto de fazer nessa daqui Gosto de fazer na elétrica Na elétrica, quando eu cozinho Feijão, um quilo de feijão né Eu cozinho já um quilo de feijão Pra guardar Aí eu faço aqui Faço na elétrica Aí gente, daqui a pouco Eu volto com vocês Já mostrando pra vocês o resto Aí gente, eu vou fazer Essa salsicha aqui gente E eu tô feliz gente Com minha cozinha viu Minha cozinha ainda nem terminou Ainda nem terminou minha cozinha Mas já tô feliz Aí gente, olha aqui pra trás Olha só essa partidinha aqui Como tá bonita E ainda falta terminar aqui Que não tá terminado Mas vai terminar E o meu sonho era ganhar Um forno elétrico né Ganhei esse forno aqui hoje Esse forno aqui ganhou antes Pra mim Aí ó gente, aí ó Já tô aqui com a minha cozinha Já tem esse forninho aqui Já tem esse micro-ondas Tá ficando bonitinho aqui ó Sei que eu tô feliz É só felicidade gente É só felicidade Aí eu vou pegar um pouquinho Dessa salsicha aqui Porque Pra complementar Essa carne aí Que não vai dar não Tá muito foco Aí gente Eu vou tentar também Fazer uns pão caseiro Também no forno elétrico né É porque agora gente Eu tô adaptada né Porque chegou agora Esse forno aí E aí sabe Quando a gente nunca Pissuiu as coisas Quando vai pissuir Dá errado né Vai fazer as coisas Dá errado Ó Minha panela elétrica Quando chegou Com de arroz Com de feijão Eu tava Eu era meio braba Mas já tô Mexendo com ela Já tô aprendendo Fazer as coisas nela E aí esse forno aqui também Esse forno aqui Eu vou adaptar Vou treinando em casa Pra mim fazer uns vídeos Pra mandar uns vídeos Pra vocês aí Aí gente Eu tô triste Porque a minha geladeira Queimou Tá ali Vou mostrar até pra vocês Aqui ó Aí gente Minha geladeira aqui Que dó Novinha minha geladeira Ó Ó o que que tá dentro Aqui ó Tô guardando panela Tô guardando forma Aqui ó Tudo tô guardando dentro Porque ela tá com duas vezes Gente Eu mandei consertar ela duas vezes Agora eu não vou Mas mandar consertar Vou lutar Pra Deus me dar dinheiro Pra eu comprar uma nova Uma nova Aí gente Eu tô passando um apete Porque se comprar tomate Tem que comprar pouca Se comprar cebola Tem que comprar pouquinha Aí ó Onde é que eu tô guardando Minhas coisas Ó Tô guardando aqui ó As coisinhas que eu mandei Comprar ontem Que meu menino foi comprar ontem Eu comprei esses tomates Aí comprei já esse pezinho aqui ó De chiclória Pra fazer Uma salada O outro eu tô guardando Nas casalias Guardei na casa Minha menina ontem Fui pegar Aí gente É difícil Deixa eu voltar pra pia aqui gente Aí gente É difícil Mas deu a vitória né Deu a vitória pra gente Não é desanimar não Não desanima não Porque é assim mesmo Uma hora tá bom Outra hora tá ruim Eu fui comprada ontem Isso aqui ó E isso aqui tem uma vontade Tem uma desvantagem Isso aqui Se você colocar na água Não presta Não presta mais pra fazer Nenhuma salada Se você colocar na água Isso aqui vai ficar branco Aí eu guardei na geladeira Da minha menina E fui buscar hoje Mas em breve Em nome de Jesus Eu vou comprar minha geladeira Aí gente A minha vantagem aqui É porque todo mundo Não come as coisas Não tem negócio de guardar Agora eu quero fazer um bolo Com cobertura Não dá de fazer Porque não tem geladeira Pra colocar Não tem como fazer Aí gente É assim mesmo A vida da gente É assim mesmo É baixo e alto Um dia a gente tá alto Outro dia tá baixo Aí gente Eu tinha também um frizz aqui Mas o homem cobrou mil reais Pra consertar esse frizz Aí eu também não vou comprar Porque uma geladeira Você com três mil reais Você comprou uma geladeira Nova na loja Com garantia com tudo Eu quero comprar a minha Com garantia Aí tá aqui ó gente Pra vocês verem Tá em pé cozinha Tá bonitinha Mas tá faltando uma coisa Que é a geladeira Geladeira que tem que colocar Aí gente Agora eu vou cobrir meu arroz Meu arroz já secou também Cobrir meu arroz Aí é assim mesmo gente Aqui ó Já até piquei a salsicha né Porque os meninos Talvez não vão gostar Daquela carne ali não Porque tem um neto meu aqui Que não gostou da carne Falou assim Ó vovamaria Eu não gostei da carne Aí eu vou fazer isso aqui Pra eles comer hoje Pois é gente Aí eu espero que vocês Enquanto eu tô cortando a linguiça Inscreva no meu canal Deixe seu like E compartilhe Pra eu não ter bastante visualização E like Pra eu comprar minha geladeira Mais breve possível Pra eu comprar essa geladeira Quero chegar na loja E comprar minha geladeira Aí já me falaram também gente Que é pra eu pedir um pix Pelo meu canal né Mas já que vocês dão um like Pra mim Assiste meu vídeo E compartilha meu vídeo Pra mim já é uma ajuda boa Tá muito bom Tá muito bom pra mim Pois é Aí eu não peço Eu tô pedindo pra vocês Dar o like Inscrever no meu canal Compartilhar meu vídeo Pra me crescer Cada dia mais Aí gente Fica muito chato Eu tá pedindo um pix Pedindo uma ajudinha Porque pedir é ruim demais Aí aqui eu já tô lutando Já tô fazendo meus vídeos aqui Já tô jogando no YouTube As pessoas já vão assistir Já vai deixar o like Aí tem esse canal meu aqui no YouTube Tem meu canal também No Facebook também Vocês entram no Facebook É no YouTube Nos vídeos curtos também No short também Que eu coloco Bem enquanto eu coloco os vídeos Aí vocês dão um like Gente Pra mim já é uma ajuda muito boa Olha gente Como é que tá meu arroz aqui Aí aqui agora Eu vou só abaixar o fogo aqui Um pouquinho Aí com o tempo gente Com a ajuda de Deus E com a ajuda de vocês Eu vou fazer minha cozinha Porque essa será Desde que eu comprei Já foi a ajuda Que vocês me deram Porque eu não tinha dinheiro Mas vocês inscreveram No meu canal Deixaram o like Compartilharam E assistiram Aí veio um dinheirinho bom Pra mim Eu já fiz aqui Já fiz tudo aqui Agora quero fazer o fogo também Quero fazer a lavanderia Um tempo eu vou fazer tudo E não de jazim E aí gente Eu tenho que fazer em cima ali Tem que fazer o Fazer o piso de cima Porque vazou água Uma coisa que ficou aqui Estufou o meu armário Aqui eu já tive que Botar um saco aqui Em cima Em praço Porque tá molhando Mas é assim mesmo Mas Deus vai dar vitória Aí agora eu vou fazer meu Minha salsichazinha Pro meu netinho Aí parar o vídeo Um pouquinho aqui E depois eu volto com vocês Eu mostro no resto Aí gente Essa salsicha aqui Eu vou fazer só fritinha Vou colocar uma cebolinha dentro Porque já tem feijão de caldo Na panela Olha gente Agora eu vou acender aqui O fogo aqui Pra mim Colocar essa salsicha aqui Colocar um pouquinho de óleo Pois é gente Aí eu gravo O dia a dia meu Eu gravo Eu sou simplesinha Mas eu faço com amor É meu dia a dia Com amor que eu faço Olha gente Eu vou colocar aqui Aí eu vou cortar uma cebolinha Quando tiver mais fritinha Vou dar mexidinha Olha gente Meu lombo aqui Já tá assando Aqui o lombo do porco Já tá assando Já tá saindo aqui E esse forninho aqui É bom Porque tem Tem espaço aqui Eu tô com a grelha ali É porque eu Vou colocar mais baixo Pra ir mais ligeiro Mas já tá cheirando Ó gente Vem arroz aqui Não falei pra vocês Gente fica bom esse arroz Aí gente Enquanto eu tô mexendo Salsicha aqui Manda um abraço Pra cada um dos meus inscritos Um beijo Olha Vando Entra no meu canal lá Vando E assiste meu vídeo Porque você falou Que eu não tô colocando vídeo Mas eu tô colocando vídeo Vando Você assiste meu vídeo Um abraço pra cada um Dos meus inscritos Um beijo Pois é gente Vocês que tão entrando No meu canal Um abraço E um beijo Vocês podem Mandar sugestão Como é que eu posso Fazer meu vídeo Se vocês veem alguma coisa Que tá errado Vocês podem criticar também Eu não fico com raiva não gente Que aí eu vou Aprendendo cada dia mais Eu vou aprendendo Porque com o erro também A gente aprende A gente aprende Só com as coisas Que é certa não Com o erro também Aí vocês dizem Dona Maria Eu não gostei disso assim Você pode botar no comentário E vocês podem Colocar no comentário Que eu leio tudo Os comentários Eu não leio quando é inglês Porque inglês eu não sei Português já sei Pra que né E inglês Mas vocês podem mandar lá Os comentários Que eu leio tudo Comentário bom Comentário ruim Dona Maria Eu não gostei Que uma coisa Que você fez isso aqui Pois é Porque tem gente que comenta Gente Até comer Que eu mexo a comida Não é com essa colher Mas aí Eu aceito Os comentários de tudo Olha aí gente Aí eu vou picar Só uma cebolinha aqui Pra as crianças comerem Aí gente Um dia desse Eu fiz comida Porque essas panelas De pressão Elas não podem mexer Com essas colheres De alumínio Eu mexi com a colher De alumínio Aí a minha Que assistiu Do outro lado A minha inscrita Do meu canal Foi comentou Mas eu não fico com raiva Que ela comentou Porque é certo Porque senão vai ranhar Gente E uma panela dessa aí É quase mil reais Ela é cara Uma panela dessa aí Pra ranhar assim Olha gente Eu vou colocar aqui Colocar aqui Esse bolinho aqui Ainda bem que ela comentou Viu gente Pra me alertar Você tem que me alertar Porque muita vez Você vai fazer Tão ligeira a comida Que não vê Com o que você está mexendo Porque cuia aqui Gente Eu tenho Bastante cuia Que dá de mexer Mas pra mexer Essa panela elétrica Tem uma cuiazinha De praxe que vem Aí gente Já lavei minhas foinhas aqui Tudo bem lavadinho aqui Agora eu vou cortar Fazer minha salada Gente Eu gosto de foio Fio de alface Fio de couve Fio de tudo Aí gente Eu corto aqui Aí gente Isso aqui é chicróia Chicróia Mas isso aqui é bom gente Muito bom Ontem eu nem jantei Arroz Eu comi a saladinha Ó a saladinha Fui dormir E é bom viu Aí eu vou fazer Muito gente Porque a gente Pensa que é muito Mas depois Temperar isso aqui Gere e murcha Aí gente Essa aqui ó Foi comprada Ontem de noite O pesão dela é grande E tem que comer logo Porque ela está Estralando de tão boa Que ela está Ó Vou comentar Esse estalinho branco Porque tudo faz parte Faz parte do dinheiro Também Porque está caro Para comprar as coisas Logo afora Eu compro talinho de tudo Aí ó Coloco aqui ó Esse é uma comida Que vai ficar gostosa Depois eu vou mostrar Para vocês o que bebo Como é que vai ficar Ó gente Como é que está Ontem meu menino Estava com tanta vontade De comer isso aqui Que ele comprou Ele comprou isso aqui Esqueceu do limão Voltou no mercado Para comprar o limão Comprar tomate Que não tinha Porque não tem geladeira né Aí não tem nem como guardar Aí ele voltou Para comprar o limão Comprar tomate E quando chegou Ele estava com tanta vontade Que comeu uma folha pura Aí eu fiz no franguinho frito Um feijãozinho Um arroz Tudo fresquinho na hora E ele se passou Passou e comeu E foi dormir Ó aqui está falando Aqui está falando Também que comeu Gente é meu papagaio Na hora que eu estou Gravando o vídeo Eu já mudei de lugar Porque ela fica falando Também Ó gente Ó gente Eu abri aqui minha panela Eu não mostrei Para vocês temperando Mas aqui ó Está pronto Ó que pensa Uma delícia dessa Aí pensei Que bebe aqui Eu coloquei só Alho e cebola E salsinha Só Isso aqui E o sal Olha aí ó Como é que está aqui ó Aqui é meu almoço de hoje ó Pensa uma delícia dessa Ó as mandiocas Como é que está Ó Derretendo ó Aí gente Aqui eu vou deixar De jeito aqui mesmo Sabe por quê Porque aqui a gente come E o que sobrar aqui Vai para a janta Olha aí ó E se deixar mais sequinho Não fica caldo E eu quero esse caldinho aqui ó Olha ó Pensa uma delícia que está Ó a mandioca ó Isso aqui é comida rica gente Pensa uma comida dessa aqui Ó gente Salsicha aqui Já está prontinha aqui ó Bem prontinha já para comer O arroz que eu falei para vocês Ó como é que está soltinho ó Ó Soltinho soltinho Vocês viram que eu coloquei Pouquinha água Mas o meu tempero caseiro Que eu faço Eu faço com óleo né Aí não parece Não necessidade De botar muito óleo Na comida não Olha aí ó Olha aí ó Que é o que faz a comida Ficar boa né Não é muito óleo não Também é Saber fazer né Olha aí ó Está aqui o arroz Está aqui o feijão aqui ó Olha o feijãozinho aqui ó Olha o feijãozinho Olha aí gente Aqui já cortei aqui Minha saladinha aqui ó Tem cebola E chiclora E tomate ó Está aqui Aí eu só vou temperar Na hora que eu for almoçar E minha carne está ali Quando minha carne aprontar Eu coloco aqui na pia aqui Que eu não tenho mesa Eu coloco aqui na pia Eu mostro tudo para vocês Para terminar o vídeo Porque a mesa está ali E eu não uso ela Gente aí eu uso a pia Depois eu volto Mostrando para vocês Olha aí gente Minha carne aqui assada Já terminou aqui ó Ó Chegando está estralando já ó Está tudo prontinho Aqui é lombo Aí gente Vou mostrar agora Meu arroz Meu almoço né Para terminar aqui Olha aí gente Aqui tem um pouquinho De salsicha aqui ó Com meus netos Aí tem aqui O feijãozinho aqui ó Gente Pensa que uma delícia Olha o feijão Como é que está Olha a delícia Que está esse feijão Aí tem a saladinha aqui ó Saladinha de chiclora Com tomate Cebola Está aqui também Aí deixa eu mostrar Aqui o meu Que bebe Que eu fiz Olha aí gente Olha aí Pensa que uma delícia Aqui ó Aí gente Tem o arroz aqui ó O arroz Agora eu vou fazer Meu prato Para mostrar para vocês Ó gente Agora eu vou fazer Aqui meu pratinho Aqui de comida ó A delícia de hoje Graças a Deus né Aí gente Hoje eu não vou Desagerar muito No arroz não Porque tem bastante Coisa aqui né Ó Agora eu vou colocar Um que bebe desse aqui ó Pensa uma delícia Dessa que está ó Uma delícia Que está aqui ó Aí gente Essa salada aqui Eu vou temperar Só a metade Porque é bastante salada Agora eu vou colocar A carne aqui ó Porque o forrinho Está muito quente Eu não vou tirar Isso aqui não Olha gente Aqui ó Pensa que está Uma delícia Aqui ó Aí gente Aqui é meu almoço De hoje Espero que vocês Tenham gostado Inscreva-se no meu canal Deixe seu like Compartilhe E muito obrigado Gente E tchau Até o próximo vídeo Se Deus quiser Agora eu vou degustar Minha comida Tchau